O encontro sul-brasileiro acabou sendo pensado como sul-brasileiro por motivo geográfico, lógico, de juntar pessoas mais próximas aqui de Curitiba, do nosso alcance, mas já é um evento que já tomou outra proporção. Esse ano o Arai-sensei participou, sendo de São Paulo, e a gente entende que em outras edições a gente também pode ter participação de senseis que não sejam do sul, mas que tenham esse objetivo de integração, mostrar como é que se treina nos seus locais e fazer uma integração da prática. Nós temos o sensei Christian, que hoje é vinculado ao Yamada-sensei, o sensei Philippe ligado ao Kisie, o sensei Arai da APA, com toda uma vivência mais na parte do Ki, o sensei Rodolfo, que é da escola do Kawai-sensei. Isso trouxe uma diversidade para a prática das pessoas e principalmente uma possibilidade de enxergar que o Aikido é muito maior do que aquilo que a pessoa vê no seu dia a dia no Dojo. Aikido 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 Firme, 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 controle, o quadrado lá que eu falei, né? Firme, 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 tentem evitar isso. Tira bem, aí. Foge, foge, foge. Cadê a mão? Tentem controlar a mão, tá bom? Mais um pouco. Vamos lá. Um, dois. E aí o arremeiro. Curar, né? Aqui um só. Às vezes o fio não consegue acompanhar, né? Ok? Então. Um, dois. Que bom. Curirá, queurá. Um, dois. Um, dois. Um. Um. Obrigado. Não faço erro mesmo. Viar. Eu tenho que me proteger dele. Então eu não posso parar aqui na frente dele, né? A ideia é... Eu saio um pouco da frente dele. Eu não fico direto pra ele. Eu tenho que sair um pouco da frente. Fez a pegada. Esquece os braços agora. Gire. Consciência com um bloqueio, ó. Girei meu quadril. Agora eu saio um pouco com essa perna. Meu quadril fica virado por ele. Deixa ele relaxar. Bom, do outro lado. Se tem nada remoto, eu vou estar firme. Virei. Abri o ante-dome. Vai se virar bem firme. Vou fazer um meio tenkan agora, ó. Trago ele pra minha frente. Esta mão eu vou abrir bem atrás. Deixar essa mão à frente do meu corpo abrir. Então... Abrir. Uma mão primeiro. Esta mão. Bem lá embaixo. Faço um meio tenkan, ó. Pra eu abrir depois. Esta mão aqui agora. Vou trazer a frente do meu corpo sempre, ó. Vou levantando ela. Lá em cima eu giro. Fecho. Tem que tirar a guia. Aqui quanto mais pesada a pegada, melhor é pra me movimentar. Abri. Giro. Abro. Lá embaixo. Primeiro bem solto. O meu centro bem concentrado. Vamos lá. Então pegada pesada. Firme. Vamos movimentar. Abri. Cheguem mais perto, por favor. Eu tomei banho hoje, galera. Pode ir mais perto. Ó. Agora o tenkan. Abri. Pra baixo. Um. Um. Começa. Então fizemos. Ryotetori Tentinage. Umotei a primeira. Ryotetori Tentinage Ura. Agora vou tentar entrar. Eu sei que vocês já não vão disparar. Vai me grudar aqui. Não vai me deixar entrar. Ok? Vou trazer minha energia, minha força pra esta mão aqui. Pra esta perna. Ele vai continuar segurando lá. Vou fazer um tenkan. Essa mesma mão. Cortei. Aí. Tentinage. Vou conseguir entrar. Vou puxar. Pensa a mão. Tentinage. Ó. Vou tentar fazer um Tentinage. Vou conseguir. Vou pro Renkan Masar. Essa mão. Ou ai. Um. Vou... Um. 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 Vem devagar, vou tentar fazer o dentismo, me travou. Faça um trincão, vou na mão fraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou na outra mão. Vamos lá, churrando aqui. Vamos lá. Vem devagar. Olha agora, o técnico vai ser o outro. Isso. Ao invés de ir nessa mão, a mão é essa. Vamos lá, churrando aqui. Vamos lá. Neste mesmo sentido. Fizemos, né? Kaiquei na guia. Fizemos. Chegou na guia. Fizemos. Juntos. Pazos. Chutamos. Vou fazer o Ohio. Pazos. 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 Um split final. Aí, vamos lá. Obrigado. 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 Se eu aconselho, procure o ponto de contato com o chume, vai facilitar muito. Lá, o braço também não é eu que contorno ele. Ok? Fica reto. Fica reto. É eu que chego aqui e contorno ele. Eu não vou brigar e desmixer, ok? Fica reto. Fica reto. Fica reto. Fica reto. Eu não sei! Obrigado!